Música Dando sequência ao nosso encontro mulheres com você aqui na imagem da cidade a nossa TV Galega conforme anunciado o nosso assunto agora o nosso segundo bloco do programa de hoje vai passar pelo momento eleições e o cuidado especial a importância da valorização do voto e nesse caso também a escolha por candidatos que nos representam candidatos de Blumenau e região comigo aqui o Renato Medeiros que é o presidente da CIB, Associação Empresarial de Blumenau Renato seja muito bem-vindo Obrigado, muito obrigado pelo convite Denise Renato, a CIB e outras associações empresariais estão unidos nesse momento aqui para desenvolver a campanha Voto no Vale é Voto que Vale Mais Eu vou repetir, Voto no Vale é Voto que Vale Mais Justamente né Renato, para a gente poder entender a importância sim do nosso dizer sim para um representante político, mas escolher representantes aqui da nossa região porque assim o nosso voto vale mais né Sim Denise, a gente tem dito que a eleição que chama mais atenção é de governador e é de presidente Porém, não sei se é o comando, mas é a força está nas mãos dos deputados né Falando de deputado federal por exemplo, 40% do orçamento da União a decisão é deles onde investir Então nós temos que escolher representantes deputado estadual e deputado federal aqui da nossa região Que tenha base aqui, que more aqui, que sinta as nossas dores aqui Isso é uma parte que talvez a gente nem lembre em quem votou na última eleição para deputado né Mas isso, para mim, é uma parte importantíssima nessa eleição Essa campanha de o seu voto no Vale vale mais Ela é liderada pela CIB, pela AMP, pela CDL e pelos sindicatos empresariais Acho que isso é inédito, a união de todas essas entidades Foi muito legal, todos os temas que nós discutimos juntos para chegar Para chegar nesse mote né, e ele envolve as cinco cidades aqui próximas de nós Renato, você mencionou que muitas pessoas nem lembram em quem votaram né Por exemplo, na última eleição para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa A certeza é que, no caso da Câmara dos Deputados, os votos aqui não foram suficientes Para colocar um representante direto nosso, de Blumenau E a gente viu como fez falta, nesses últimos quatro anos, ter uma representação direta de Blumenau Para brigar pelas nossas necessidades, para olhar as nossas necessidades no dia a dia E levar essa luta para Brasília né Sim, um exemplo sempre que eu gosto de usar é a nossa BR-470 Que está aí penando, andando muito lentamente por falta de representatividade Além de votarmos em candidatos também de outras regiões 31% dos nossos eleitores, se considerarmos essas cinco cidades, não foram votar Não foram na última eleição para presidente, para deputado votar Se considerarmos que são 500 mil eleitores, isso dá 150 mil votos Dá para eleger dois deputados estaduais e um deputado federal e meio pelo menos É um pecado né, a gente, esses votos fazem faltas Então, o maior desafio, Denise, é conseguir que todos os eleitores, toda a população Falando do Vale, sendo um pouquinho egoísta até, falando do Vale, dessas cinco cidades aqui ao redor Que nós saiamos de casa, que nós vamos cumprir a nossa obrigação Que é votar no dia 2 de outubro E a força do Vale, pensando economicamente, pensando no desenvolvimento do nosso estado e do nosso país Vocês também sempre trazem números importantes que evidenciam essa força assim da nossa região Para pulsar, digamos assim, o estado de Santa Catarina e o país chamado Brasil né Sim, se dividirmos o estado de Santa Catarina em 12 regiões geográficas O Vale é o de maior população, é o de maior arrecadação de impostos É o maior número de votantes, né, considerando as cidades vizinhas E nós ficamos, como você disse, sem um deputado federal e com três estaduais Se considerarmos Timbó, quatro estaduais Se considerarmos Pomerode, um federal de Pomerode Mas é muito pouco, é muito pouco para a nossa região A nossa intenção com essa campanha, junto com as demais entidades É aumentar essa representatividade Ter força junto ao governo do estado Seja lá quem for o governador e ter força em Brasília Na hora de definir um orçamento, na hora de definir uma verba Isso é o que nós precisamos Ter a interlocução com a cidade Não só com a classe produtiva, com as empresas Com a cidade como um todo O próprio prefeito, quando vai a Brasília Precisa ser recebido por alguém Alguém que abra portas E se nós não temos representação Esse tema fica cada vez mais difícil Renato, a campanha Voto no Vale é Voto que Vale Mais Ganha espaço, ganha também momentos como esse De entrevistas na mídia E juntamente com as pessoas no dia a dia Com a própria comunidade De que forma também essa campanha está chegando Junto aos lares e ao mesmo tempo Foi pensada para motivar o maior número de pessoas? O que nós fizemos, nós conseguimos colocar Acho que 30 outdoor na cidade Só em Blumenau E ainda tem Gaspar, Indaial, Pomerode e Timbó Que também estão na mesma campanha Nós conseguimos Pago logicamente 400 veiculações nas rádios da cidade Mídia digital E um hotsite específico para isso Então nós estamos tentando chegar No maior número possível de eleitores Para que motivem Motivem a votar aqui Que olhem a nominata Dos candidatos aqui do Vale Que tem o domicílio eleitoral aqui no Vale Isso está no site de todas as entidades Para a gente escolher E decidir também Decidir pelo candidato certo O que não é simples O que é difícil Mas olhar o histórico Olhar o trabalho que já foi feito Olhar o que ele pode entregar Para a gente tentar também votar E não dispersar tantos votos Votar em poucos Para fazermos candidatos Porque nós temos quase 50 candidatos Aqui na região Se pulverizarmos Corremos o risco de não elegermos ninguém É, opções não faltam Mas ao mesmo tempo tem que ter a seriedade Principalmente de cada um de nós Nesse processo de valorizar esse momento Valorizar o nosso voto Que faz sim a diferença E ao mesmo tempo Ir ao encontro Desse dia tão importante Que é para fortalecer a nossa democracia O dia da eleição Faz diferença sim, Denise Se cada um pensar que Ah, é só um voto Não é Um voto é importantíssimo Tivemos um caso aqui Que por um voto Uma candidata deixou de Ter o seu mandato E nós perdemos um representante Uma representante Então todo voto é importante Então o desafio número um é Sairmos de casa no dia 2 Que é o primeiro turno 2 de outubro E irmos votar E aí fazermos a escolha Analisando a situação De cada candidato Aquilo que eu falei O que cada um pode entregar O que cada um está comprometido Com a nossa região O Renato Além de chegar nas ruas Através de altidores Essas campanhas que estão motivando As pessoas realmente A se sentirem convidadas A votarem representantes Direto da cidade e da região Também vocês Como entidades empresariais Estão ouvindo os nossos representantes Estão ouvindo os políticos Como é que está sendo esse momento E ao mesmo tempo Estão levando pautas Diretamente de cada uma das entidades Ou é um movimento coletivo Que a pauta é única para todos Cada entidade trouxe a sua pauta Nós unificamos Eliminamos o que tem em comum Unificamos E entregamos para todos os candidatos Realmente foi uma maratona Nesse mês de Segunda quinzena de agosto E o começo de setembro Nós já entrevistamos 81 candidatos Nós convidamos sempre O candidato a governador O candidato a senador E toda a nominata De deputados estaduais E às vezes até Ah, e o senador Que eu já falei Todos que tenham Domicílio eleitoral Na nossa região Então até agora Foram 81 candidatos Falta um partido Que deve vir no dia 26 Segunda-feira E aí encerramos Devemos chegar perto De 90 candidatos Com entrevistas Mostrando as pautas Nossas Eles nos apresentando A sua proposta Para toda a diretoria De todas essas associações Que eu nominei Temos tido reuniões Bem proveitosas Realmente reuniões boas Cansativas Mas boas Necessárias Para o momento Com certeza Quais são as bandeiras Defendidas nesse momento Pelas classes empresariais Eu sempre faço um resumo Para todos os candidatos Falando em infraestrutura Nós precisamos Nos desenvolver Eu sou do tempo Denise Em que o PIB De Blumenau Era igual O de Joinville Blumenau e Joinville Disputavam Cabeça a cabeça Quando duplicaram A 101 Que passou no meio De Joinville Joinville cresceu muito E nós ficamos Nós estamos Sem acesso aqui Para a nossa produção E para as pessoas Para termos confortos Mas não posso Falar de infraestrutura Se fala nas barragens As barragens É algo importantíssimo Que essa manutenção O governo do estado Está assumindo E precisa fazer Também falamos No IMA Que é o Instituto Do Meio Ambiente Que precisa De agilidade Que precisa De mais profissionais Qual empresário Passou trabalho Para conseguir A sua LAU Ainda Todos Todos passam trabalho Para conseguir A licença ambiental Falando de educação Que precisa Mais gestão Mais próximo Saiu o IDEB Agora Blumenau melhorou Um pouco Mas Blumenau Pela força Que nós temos Precisa estar Entre os primeiros Do estado Primeiros até Do país Mas vamos considerar Primeiros do estado E uma coisa Que a gente tem comentado Com todos os candidatos A governador Com todos eles A mesma fala Blumenau Precisa ter um secretário Forte no primeiro escalão Precisamos ter Alguém de relacionamento Próximo ao governador Que leve as nossas demandas Fora os deputados Que nós esperamos Eleger aí Uns 4, 5 Para o estado Mas um secretário forte Blumenau Faz muito tempo Que não tem Um secretário forte Que leve as nossas demandas Para lá Não importa a pasta Mas uma pasta forte Mas estamos falando Secretário adjunto Realmente o titular da pasta Adjunto tivemos agora Há pouco tempo Mas um titular da pasta Que tenha o peso Da caneta na mão Renato A gente sempre vê Realmente a força Por exemplo Do oeste catarinense Elegendo representantes diretos No meio político Mas também sendo representados Por exemplo Pelo secretariado No governo do estado O que tem lá Que não tem aqui Eu não sei te dizer Mas é Um pouco Um apagão De lideranças Talvez Lideranças políticas Eu sempre faço a comparação Que política e futebol Nós não sabemos fazer direito Nós trabalhamos muito Nas nossas empresas Cada um de nós E vê que o nosso futebol Agora conseguimos O SESI de volta Graças a uma ação conjunta Da prefeitura E do governo do estado Mas o futebol Nós sempre penamos Foi lá Na década de 60 Que o Olímpico Conseguiu alguma coisa Somos bons torcedores Mas falta realmente Uma casa própria Isso E na política Não é muito diferente Na eleição passada Nós tínhamos dois candidatos A vice Que não tivemos sucesso Um até chegou Para o segundo turno Mas as lideranças Talvez agora Nessa eleição Estejam Nascendo novas lideranças Acho que o resultado Vai mostrar isso Eu acredito muito Que algum candidato A deputado estadual Ou federal Vai brilhar bem aqui E daí possa estar Nascendo uma nova liderança Nós estamos carentes Faz muito tempo A última grande liderança Que tivemos aqui Foi o Wilson Kleinby Que já é falecido Depois a nível estadual Nós penamos um pouco Já tivemos dois senadores Aqui Tivemos governador Aqui Faz tempo Nós precisamos Criar novas lideranças Mas Não é um caminho fácil É criar novas lideranças Mas ao mesmo tempo Também se sentirem Representados Por essas lideranças Porque na última eleição Como você mesmo comentou Nós tivemos sim Ex-prefeitos De Blumenau Em três situações Disputando o governo Do estado Mas ao mesmo tempo Ninguém conseguiu Chegar lá Nessa representação Direta por Blumenau E região Eram nomes fortes Pessoas conhecidas Que trabalharam aqui Pela nossa cidade Foram eleitos E reeleitos Mas ao mesmo tempo Essa campanha principalmente Mas também Entendendo a força Que tem nesse contexto De definir a história O presente E o futuro Do nosso estado Do nosso país Isso Nós precisamos Que o eleitor Saia de casa Que vá votar no dia 2 Olhando a nossa campanha O voto no Vale É o voto que vale mais É importante Qualquer voto Vamos convencer o vizinho Vamos convencer a mãe O seu filho O seu tio A ir votar Isso é importantíssimo E escolher candidatos Que estejam aqui Que estejam próximos da gente Aqui no Vale Isso aí Muito obrigada Por estar conosco Hoje aqui também Tá bom? Obrigado Sempre à disposição Intervalo comercial E na sequência Tem muito mais É rapidinho, tá? Eu volto já